Um dia depois que a Anistia Internacional anunciou o prêmio principal da Organização de Defesa dos Direitos Humanos para Malala Yousafzai, a adolescente paquistanesa foi indicada nesta terça-feira para o prestigiado Prêmio Sakharov do Parlamento Europeu. A jovem de 16 anos ficou conhecida mundialmente depois de ser baleada na cabeça em outubro de 2012 no Vale de Swat, no Paquistão. O ataque partiu de radicais talibãs por causa da luta de Malala pelo direito das mulheres à educação. Outro candidato ao Prêmio Sakharov de 2013 é Edward Snowden. O ex-consultor de inteligência dos Estados Unidos, que recebeu o asilo temporário da Rússia, foi indicado depois de revelar detalhes dos programas de espionagem do governo americano. O vencedor do Sakharov pela liberdade de pensamento vai ser anunciado no mês que vem e receber uma recompensa de 50 mil euros, cerca de 150 mil reais. Entre os ganhadores da premiação no passado estão Nelson Mandela e Kofi Annan. E aí E aí E aí E aí O que é isso?